Sam! Vamos! Eu te puxo! Beleza! Vamos! Sam, não. Não, aguenta aí! Segura! Sam! Me dá outro braço! Vamos, segura! Não! Sam! Nós temos que ir! Não, não! Ele está lá embaixo! Não! Ele já era! Vamos! O barco está depois da muralha! Não! Não, não dá! Não! Não vou deixar ele aí! Nate! O seu irmão morreu! Ouvem, Lobo! Se junta a ele! Não! Como quiser! Sam! Ah, meu Deus! Não! Não! Porra! Tô indo! Tô indo! Eu tenho que continuar!